Em nota, o terminal de container de Salvador e a CODEBA, companhia de docas da Bahia, informaram que o vazamento do produto peróxido orgânico já foi controlado. As causas do incidente serão divulgadas nos próximos dias. Mas você viu que a solução parece ser simples de acordo com aquele motorista que nos deu entrevista. Produtos químicos não deveriam estar circulando no porto que é ao lado, que é praticamente no centro de Salvador. É no porto de Aratu que produtos químicos deveriam estar sendo despojados, descartados. Não é descartar o correto, mas chegando e colocando esses produtos químicos nestes locais. Não aí no porto que fica no comércio de Salvador. E não é de agora que a gente aqui em Salvador vem notando problemas, vem vendo problemas com containers. A gente já viu vários, nos últimos, é incrível, é incrível. Nos últimos meses, containers que viram no centro da cidade, viram mesmo. Aqui naquela região do porto, eles caem. A gente já mostrou isso aqui, o Baiana já mostrou ao vivo, inclusive, situações como essa. E aí vai a questão, esses containers, tem mesmo que estar circulando na cidade baixa? Tem mesmo que estar circulando aí no comércio de Salvador? São questões que a gente gostaria mesmo de ter uma resposta, até mesmo para ter uma solução. E não observar situações como esta, vazamento de produtos, e como acidentes com containers. Tá bom? É só mesmo uma reflexão mesmo sobre o que anda acontecendo muito aqui no porto de Salvador e também com os containers. Vamos voltar a falar com o Vinícius Cunha em algum ponto da cidade. Vinícius, você que está aí bem na cidade baixa, né? Bem onde os containers, acontecem acidentes com os containers. Exatamente, Adriana. Nós estamos já aqui na região do porto de Salvador, já passando aqui. E por enquanto, parece aqui que a situação já está bem tranquila. Não existe nenhum tipo de problema, já foi normalizada aí, realmente, a entrada dos caminhões com containers. A gente, inclusive, vê agora nas imagens aí, de Jorge, do nosso telegrafista, um desses caminhões está indo e levando um container. A situação já está realmente normalizada aqui na região do Porto. Nesse momento, nós estamos parados aqui na cidadeira, mas já é, sabe, a gente vai aqui, nós já vamos circular para mostrar a movimentação agora às 6 horas e 41 minutos, aqui na região do Porto, cidade baixa de Salvador. Nós passamos agora ali pela região da feira de São Joaquim, Água de Pequinos. Ali a movimentação é muito grande, né? Realmente, a gente aproveita as primeiras horas do dia para encontrar produtos precinhos nessa região ali da feira de São Joaquim. A movimentação é bem grande por ali. E segundo a informação da transformação, mas teve um atrapalamento ali. Nós tentamos chegar aqui, mas já foi tudo resolvido. A gente não tem informações da vítima, mas a gente soube que teve um atrapalamento aqui na região da feira de São Joaquim. Agora nós já estamos chegando aqui na região da Avenida França. Essa avenida importante aqui de Salvador, importante avenida do Comércio. De um lado está o Porto de Salvador, do outro temos o Hospital Naval de Salvador também. E aqui o trânsito por aqui também está tranquilo. O motorista normalmente, sem retenções e sem problemas. Vamos lá para outro ponto, Ladeira do Garcia. Eu quero ver outro ponto. O Vinícius já mostrou aí como é que está o trânsito lá na Cidade Baixa. Já está bem próximo ali ao Mercado Modelo, está bem tranquilo o trânsito. Essa é a Ladeira do Garcia. Como eu sempre falo, esse horário também é mais movimentado, apesar de estar bem cedo, 6 horas e 42 minutos, porque tem as escolas ali logo subindo lá em cima dessa ladeira. Tem escola, então os pais estão levando os filhos aí para a escola, para estudar, gente. É isso mesmo, fazer desse Brasilzão, dessa Bahia, né? Vamos falar, fazer dessa Bahia um estado bem melhor, bem melhor mesmo, tá bom? Obrigada aí, então, as imagens de Pedro Moura. Essa é a ladeira que é do Garcia, que vai para a ladeira do Garcia, vai para alguns colégios por ali. Vamos falar de segurança agora, né? Vamos falar da segurança. Os agentes da Guarda Municipal de Salvador decidiram paralisar as atividades por 72 horas. Você sabia disso? Nossa equipe conversou com o representante do sindicato da categoria. Vamos ouvir. Nós fomos surpreendidos da noite para o dia com a publicação de um decreto no Diário Oficial, regulamentando novas regras para ser avaliado os servidores da Guarda Municipal. Isso pode prejudicar cerca de 400 servidores. E a gente não quer deixar de ser avaliado. A gente quer ser avaliado, mas de uma forma justa, de uma forma como outros servidores foram avaliados nessa prefeitura. E por isso que fizemos uma assembleia e decidimos paralisar por 72 horas. Vamos estar paralisados até quinta-feira, 9 horas da manhã, onde vamos ter uma assembleia lá na porta da CEPLAG, nos Vales dos Barris, para definir, além disso, a nossa campanha salarial de 2011. A lei diz que a gente tem que ter três avaliações durante esse período. E agora, sumariamente, o prefeito baixa um decreto dizendo que a gente só vai ter uma. E quem não passar tem que ser exonerado. E isso é contra a lei, é inconstitucional, a Constituição prevê outra coisa. E por isso que a gente reagiu dessa forma, paralisando as atividades, para que o prefeito reabra o canal de negociação, que a gente sente e rediscuta esse decreto. Então, a questão é a avaliação. Beleza, a questão é a avaliação. Eles querem ser reavaliados de maneira diferente. Está aí a reivindicação, então. Bom, vamos esperar agora para ver o que o prefeito vai decidir. A guarda municipal, então, paralisado por 72 horas. Olha, uma pessoa morreu em um acidente de moto durante a madrugada desta quarta-feira. O rapaz perdeu o controle do veículo e bateu contra um poste. Veja todos os detalhes. A mãe do mecânico, Valnei de Jesus Alves, de 29 anos, entrou em desespero ao ver o corpo do filho. Ai, Jesus! Ai, meu filho morreu, meu Deus! Ai, meu Deus, meu filho morreu! A esposa do rapaz desmaiou e precisou ser amparada pela polícia. Ai, meu Deus do céu! De acordo com a Transalvador, uma das causas do acidente seria alta velocidade. Valnei teria perdido o controle da moto nesta curva. Ai, ele subiu o meio fio desta calçada e se chocou contra este poste. Na hora do acidente, que foi por volta das três e meia da manhã, Valnei estava sem capacete. E morreu na hora. A via está livre e muitas das vezes as pessoas imprimem uma velocidade maior e vem a se perder. De visto que não havia nenhum fluxo de veículo no momento que viesse a indicar o choque. O acidente foi na Avenida São Rafael. O trânsito ficou parcialmente bloqueado. O departamento de polícia técnica fez perícia no local. Exames de alcoolemia também serão realizados para saber se a vítima tinha ingerido bebida alcoólica. Eu não observei bem aí se o motorista estava usando capacete. Mas o que acontece, não estava sem capacete. Exatamente, está confirmando aqui. Motorista sem capacete. Aí uma queda que seria simples, acaba causando uma tragédia, né? Aí ele se machuca gravemente, se machuca seriamente. É uma coisa constante. Eu não sei por que alguns motoristas, alguns motociclistas não utilizam o capacete. Existe até uma explicação. Muitos dizem que em determinados bairros, alguns traficantes exigem que os motociclistas não utilizem os capacetes. Porque aí ele identifica, sabe direitinho quem é que está passando, quem está indo e quem está vindo. Esta é a justificativa. Mas que o poder público tem que tomar providências. Tem que, obviamente, dar segurança a esses motociclistas. Porque o capacete não é uma brincadeira, sabe? Não é uma blusa bonita que tem que usar para ficar legalzinho, né? Dirigir bonitinho em cima de uma moto. É porque a segurança mesmo protege de fato a cabeça do motociclista. Então essa é uma das causas pelas quais alguns motociclistas de alguns bairros de Salvador não estão utilizando o capacete. Eu não sei se é o caso, mas você viu aí o resultado dessa atitude. A pessoa tem um acidente que às vezes é simples, mas aí bate a cabeça no meio fio sem proteção alguma. Acaba tendo ferimentos gravíssimos, tá? E uma das causas para tantos acidentes, também uma das causas, é o aumento da frota dos últimos anos. Você já reparou como tem motos circulando pelas ruas das cidades? Das cidades brasileiras, e aí não é só Salvador não, as cidades brasileiras, a frota de motos cresceu bastante. Mas a imprudência também é um fator determinante. Bahia está na terceira colocação do Nordeste em mortes provocadas por acidentes de trânsito, segundo a Polícia Rodoviária Federal. 2,5 mil acidentes graves por ano, 400 vítimas fatais só em colisões envolvendo motocicletas, uma média de mais de uma morte por dia. Esse é o balanço da PRF para o Estado. Para conscientizar a população quanto à importância da prudência no trânsito, o DERBA, Departamento de Estradas e Rodagens da Bahia, vai lançar a campanha Acidente de Trânsito, Você Também é Responsável. O objetivo é reduzir o número de acidentes que chegam a representar 46% dos 3,7 mil internamentos por ferimentos violentos. Mais da metade dessa porcentagem é de acidentes causados por motos. Para o Major Lucas Palmas, da Polícia Rodoviária Estadual Itabuna, os motoristas precisam entender o papel deles na prevenção de acidentes de trânsito, conduzindo os veículos de forma responsável e segura, tendo maior atenção com relação a motocicletas, já que expõe o condutor a mais riscos. A utilização com o veículo na condição segura, com equipamento de segurança, com os pneus bem conservados, a iluminação em bom estado, a manutenção de freio, o próprio sistema de respiramento do veículo, isso vai favorecer a circulação na via em um nível de segurança melhor do que a gente já tem hoje. Com relação a motos, Major, a gente observa que existe um número maior de acidentes envolvendo motos e um número maior de mortes também. Isso é por conta do veículo, da imprudência? Qual que é a sua avaliação? Se a gente partir do princípio, que na motocicleta o seu condutor e o passageiro está mais exposto, por menor que seja a quantidade em relação ao veículo de quatro rodas, o resultado, a consequência do acidente envolvendo o veículo de duas rodas é muito maior do que a de quatro rodas. Porque a pessoa dentro de um veículo de quatro rodas, ele está protegido em parte, no caso de uma colisão, no caso do acupuntamento. E quando isso acontece com o veículo de duas rodas, a exposição é maior. Na verdade, a gente costuma dizer que o para-choque é o rosto da pessoa.